Deus não rejeita a oração, oração é alimento Nunca vi um justo sem resposta Basta, Senhor Jesus, o que Deus irá Faça o nosso meio nessa noite, Jesus Quando Ele esteve as suas mãos É a hora de ver, Senhor Vamos, vem tão longe Simplesmente longe, vai chorando Se eu não vou, bate o céu Ele vai na frente, aflindo comigo Entrando as correntes Ele trabalha pra que nele confie, caminha Só se você acredita, corrente, corrente Ele esteve as suas mãos, o que é sossegado Vai se cantar com muito Com muito lodo Com muito lodo Com muito lodo Com muito lodo A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está falando Tá, 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 só um minuto Pib, olha pra mim Primeiro exercício de fé Olha pra pessoa que tá do seu lado e fala Meu Deus, não se esqueceu de você Rápido, fala rápido, fala rápido Ela riu pra você, pelo menos? Se ela tá chorando, fala Enxuga a lágrima, que eu não acabei ainda não Pode falar Fala pra ela Se meu Deus não fez o que você queria Ou se Ele não falou da forma que você queria Pode ser que Fala, pode ser que Agora olha assim pra uma cara de dúvida Assim Que Ele não tem algo melhor Ela não riu Porque a gente tá acostumado a isso Deus eu quero Deus faz Deus é agora Deus eu tô precisando Deus eu tenho que fazer Mas a minha Bíblia tá escrita Nem olhos viram Aleluia A gente é ansioso A gente quer as coisas do nosso jeito Mas quando Deus resolve fazer do jeito Dele Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende as suas mãos É a hora Se você acredita Cante Vamos Então Louve Simplesmente Louve Tá chorando Tá sofrendo Se eu não vou E vai Deu Deus vai Deus vai na frente Abrindo o caminho Lembrando as correntes Tirando os espinhos Mas terá os santos Pra contigo lutar Ele abre a porta Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra quem Ele confia Caminha contigo É que é amor que acredita É que essas mãos Sua bênção Cê vai Com muito luta 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 Pode ser mais uma vez Com muito luta 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 Ainda Que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide Que o produto Que o produto Tá liberando Será que você pode erguer Suas mãos Cante ainda Que a figueira não floresça Se não haja fruto na vide Se não haja fruto na vide Meu Deus é Deus de meu lado Deus de promessas Camino e deserto Cruz da escuridão Meu Deus Meu Deus é Deus de meu lado Deus de promessas Meu Deus Esse é quem? Será que você pode cantar Deus é Deus? Meu Deus é Deus de meu lado Deus de promessas Obrigado Ele é meu Deus Esse é quem tu és Meu Deus Meu Deus é Deus de meu lado Meu Deus Esse é quem? Ele quer te Esse é quem tu és 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 Por hoje A Ti, ó Rei, Jesus Adoramos A Ti, ó Rei, Jesus Você pode cantar Adoramos o teu amor Nos rendemos a Deus Concentramos Concentramos Todo o nosso Seu jardim Coroamos Você pode cantar Quente, quente Coroamos A Ti, ó Rei, Jesus Pegar suas mãos e cantir os pães Adoramos O teu nome Nos rendemos Ao Deus Teus E Concentramos Todo o nosso Seu Todo o nosso Teus Todo o nosso Todo o nosso Teus 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 Obrigado.